Oi pessoal, hoje é segunda-feira. Gente, hoje meu filho tá fazendo aniversário, meu filho mais novo, o Igor Vinícius. Hoje ele tá fazendo 25 anos. Porém, esse bolo aqui não é pra ele. O bolo dele eu vou tirar um final de semana pra tá indo lá ficar com eles, pra mim tá fazendo lá na casa dele. Esse bolo aqui é do filho da minha vizinha, da minha amiga, da Michele. Filho da Michele, do Everton, que também faz aniversário junto com meu filho. Então, é assim, é uma tradição. Todo ano ela pede pra mim fazer o bolo pra ele. E hoje não foi diferente, gente. Então, esse bolo aqui, ele é dois recheios de chocolate e de morango, né? Eu não coloquei frutas aqui em cima, porém, as frutas tá dentro do recheio, gente. Ficou maravilhoso, ficou muito, muito bom. Eu espero que eles gostem. É, eles nunca reclamaram, né? Mas é claro, se reclamar algum dia, eu vou tá aceitando, porque a gente aceita crítica também. Porque é com vocês que eu aprendo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do bolo do Everton. Desde já, eu quero deixar um forte abraço pra ele. Um feliz aniversário, que ele coma bastante bolo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.